E aí E aí E aí E aí E aí Naka村 Hazuki O que você fez? O que você fez? Eu fiz um pensamento Por que você está fazendo isso? O que você fez? Sim, mas você não pode me ensinar Eu não acho que você tem que me ensinar Eu acho que você tem que me ensinar Mas... Hazuki, você não conhece algo? Eu não sei... É assim... Naka村 E aí, Hazuki Você acha que você está fazendo? Então... Como é que você está fazendo? Então, eu vou para você Sim, tchau E aí E aí E aí E aí E aí E aí Eu vou fazer um plano que você gostaria Eu vou fazer um serviço para o que você passou Vou acertar. Não, vou acertar. O Há, por favor. O Há, por favor. Diz o que você tem. Perdão. O que ele? Ah, foi... Você era o Liot? O que é que você quer dizer? Eu já me lembro de mim. Eu me lembro de me preocupar. É assim? Tchau, tchau.